O Lamb Project lançou um single de estreia, Anoitecer, que nasce de encontros musicais em português. Vamos lá falar com o Eddie Lamb e o grande Tó Cruz. Uma salva de palmas para ele. Muito bem-vindos. Olá. Sejam muito bem-vindos até aqui, Eddie. Para gesto, eu não estava a esperar que fosses português, Eddie Lamb. E eu pensei que esta era uma cena, parecia muito internacional, suave ou internacional. Mas depois tu explicaste-me o que é o conceito do Lamb e porquê este nome para este projeto. Isto é a coisa mais portuguesa que existe, não é verdade? Queres-me falar um bocadinho deste conceito que está por trás deste trabalho? Bom, não deixa de ser internacional, no sentido, em que acabámos por convidar para o projeto vários músicos. Mas com a língua portuguesa sempre em grande destaque, não é verdade? Com a língua portuguesa como o centro da viagem e dos encontros. Acabámos por ir a todos os países da lusofonia, a começar por Portugal, Brasil, Angola, Goa, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Macau, Santo Meio Príncipe e Timor. Mas como é que tu decides partir para este projeto? O que é que aconteceu para, de repente... Ok. Para quem não me conhece, eu sou produtor musical. Normalmente estou mais na parte da organização e da produção dos álbuns e de outros artistas e de vários músicos. E, entretanto, a produtora onde desenvolvo a minha atividade, a EP Produções, eles fizeram-me o convite para, já que normalmente está sempre, organizar a volta com outras artistas, outras carreiras. Por que é que também não te propões a fazer algo teu? E eu disse, ah, mas eu para fazer isso tenho que ser uma coisa muito bem organizada e muito bem estruturada. Deixa-me pensar de que forma é que eu consigo embrulhar tudo isto. E, nesse sentido, o que é que aconteceu? Comecei, então, a viajar pelas minhas memórias e disse, ok, já fui aqui, já fui ali, já fui acolá. E, por brincadeira, como eu costumo dizer que sou um cidadão do mundo, lembrei-me, então, olha, boa, vou convidar uma série de músicos, de músicos e amigos que já partilharam a vida comigo, estas viagens. Exatamente. E é assim que surge o LEM. Que tem quatro cidades como referência muito específicas, não é? Tem que ver o nome também. Posso agarrar? Não sei se posso agarrar. Força, claro que sim. L de Lisboa, que é a cidade onde eu nasci. É de Évora, a cidade onde eu cresci. Depois ainda tem o outro M de Madrid, que é a cidade onde eu vivi durante vários anos e que ainda continuo lá muito ligado. E o último M de Macau. Entretanto, este nome também tem a casualidade de que, foneticamente, soa a LEM, que representa uma viagem, um percurso, uma direção. E eu disse, ok, portanto, olha, vamos agarrar este nome, abraçar este nome. A tua música, no fundo, fala da experiência da tua vida através dessa viagem, que é a vida e dos sitios onde tens passado. É, é, acho que sim. Acho que sim, pelo menos tentei. Então, como é que tu entras neste projeto? Queres me falar disso? Boa tarde. Eu entrei neste projeto através do convite do Eddie. Eu e o primo dele éramos muito amigos. É um músico que, portanto, já partiu, está em outro plano, que não este. E, portanto, nós conhecemos já há cerca de uns 15 anos, alguma coisa assim. E eu comecei a trabalhar também na editora dele, na produtora dele, com outros projetos também. Estou a gravar o meu álbum lá também, neste momento. E foi, digamos, foi muito fácil, foi muito natural. Tu representas uma parte também dessa lusofonia que ele foi à procura para este projeto, não é verdade? Sim, através da minha, portanto, da minha descendência caberdiana, acabei por aparecer aqui como embaixador de Cabo Verde. Mas devemos ser um embaixador para cada um dos países. É, eu falo embaixador para cada um dos países. Agora, aqui no single, o músico convidado foi o to. Mas para os outros, mas para cada um dos temas, há um músico de cada um destes países. Exatamente. Como é que foi essa procura? Tu já a reconhecias quando pensaste no projeto, pensaste indiretamente nesses músicos? Ou foste à procura a cada um destes países, conhecer um bocadinho da música, da tradição? A realidade, eu já tinha ido a quase todos estes países, ou pelo menos já tinha estado em contacto com músicos e com o que era a cultura de todos estes países lusófobos. E mais ou menos os nomes vieram-me, foram-me surgindo, foram-me surgindo. Ora, deixa cá ver quem é que já colaborei daqui. Ok, olha, então deixa-me lá ver quem é que já colaborei daqui. Alguns deles até acabam de portar em Portugal, como o Tó, tiveste a felicidade, não é? Exato, exato. Fui para cá. Para quem não está a reconhecer o Tó, sem o boné, o Tó fazia as backfocals no programa Os Ídolos, não é verdade? Os Ídolos, sim, sim, sim. Mas pronto, quem não está a reconhecer pelo boné, mas sim de fatinho, era ele, era. Eu também fiquei na dúvida, mas era mesmo ele, fazias um excelente trabalho. Obrigado. Tenho-te dar os parabéns por isso. Este projeto está a ser muito bem aceito no Facebook, no YouTube, muitas visualizações, o pessoal está a falar disto. Como é que tens recebido todo esse feedback? Olha, eu confesso, nós conversamos, não só nós, como no âmbito, porque aqui a ligação do Tó ao projeto não vem só do convite a esta música, porque depois, inicialmente foi por aí, mas eu depois também lhe lancei o desafio, se ele queria integrar a banda residente do Leme. E ele acedeu também, uma vez mais, é um querido, é um simpático, é um porredo, há-me sempre aqui a apadrinhar, e neste sentido foi muito bom, porque... Olha... Perdi-me. Perdi-me. Perdi-me, exato, o feedback. E nesse sentido, portanto, para o feedback, que todos temos sentido, tem sido muito positivo, porque inicialmente, eu confesso que a ideia era quase ser mais um encontro de amigos, bom, e ainda continua a ser mais um encontro de amigos, com os músicos, com as pessoas, mas depois acabou por motivos vários, não sei bem quais. Mas começou a ser um pouco viral, e aqui no espaço de, sensivelmente, três meses, já houve aqui muita coisa a acontecer para a qual não estávamos à espera, e neste sentido, olha, aqui estamos, já ultrapassámos as presentes mil visualizações no YouTube, acho eu, já vai a caminho dos 35 mil likes, já conseguimos também, aqui, agradecer aqui também à SIC Radical, com o apoio da SIC Radical também, para o projeto e para o Blitz também, que vai sair agora uma edição especial no próximo mês de novembro, de 15 mil EPs, este é apenas o single ainda, agora vai sair o EP com quatro temas, no Blitz no próximo mês, e, entretanto, durante este fim de semana, também entrou, já agora aproveito aqui, a publicidade. Força, força. Esta sexta-feira passada, ou na quinta-feira à noite, entrou também o videoclipe para o SAP Música, esta noite já tivemos a notícia que já fomos para o primeiro lugar também do top 10 do SAP Música, o que representa que realmente tenha havido aqui algo a acontecer à volta do projeto, e olha, aqui estamos a tentar, então, retribuir a amizade, o carinho, e a receptividade que as pessoas têm tido para connosco, e esperemos poder continuar a corresponder, e a atingir mais metas. E nós esperamos voltar a falar de vocês e do vosso sucesso, muito obrigado por vir até aqui, desejo-vos a maior sorte para este projeto. Foi o LAM Project, pessoal, agora não tenho desculpas, já todos ouviram falar, vão até ao Facebook, vão até ao YouTube, procurem mais acerca deste projeto, que vale mesmo a pena. E aí